Olá, empreendedores! Eduardo aqui falando. Eu sou o Contador e hoje nós vamos falar sobre afiliado. Pode ser MEI? Você que é do mercado de afiliados, você que trabalha como afiliado aí nas plataformas Hotmart, Monetiz, Eduz, Braip e muitas outras aí que tem, você quer saber se você pode ser MEI ou não? Esse vídeo é pra você, então assiste até o final, pois são dicas aqui muito importantes. Mas antes da gente começar, pessoal, eu peço que você dê o like aqui no nosso vídeo, que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos afiliados, pois essa informação é muito importante. Então vamos lá, rápidos e diretos. Eu sou afiliado, posso ser MEI? A resposta é não. Você não pode ser MEI. Legalmente falando, o MEI não se encaixa com um afiliado. Isso por quê? Porque a atividade que define aí um afiliado, ela é um marketing direto e a atividade de marketing direto, ela foi proibida de optar pelo MEI em 2019. Então hoje você, formalmente falando, como afiliado, você não pode ser MEI, você tem que abrir uma empresa normal, uma ME, uma microempresa. Então essa é a principal dica pra você. Agora eu vim trazer aqui também um alerta, né? Existe uma discussão se afiliado pode ser MEI com atividade de promoção de vendas ou não. Bom, pessoal, o que diz a atividade de promoção de vendas, né? Ela fala que a atividade de promoção de vendas é quando você exerce a venda no local, no local do estabelecimento, onde você está promovendo aquela venda. Então, por exemplo, o que se encaixa, né? Aquelas moças ali que ficam em supermercados, em lojas ali, fazendo degustação, né? Degustação de produtos, experimentação de algum serviço, alguma coisa. Ali se encaixa com promoção de venda no local, pois elas estão sim praticando de fato essa atividade. Agora, muita gente discute, ah, mas a plataforma em si, da Hotmart, da Monetiz, da Eduz, ela não se enquadraria com o local, né? A prestação de serviço no local. Então não existe esse entendimento ainda. A Receita Federal entende que marketing direto seria na atividade adequada pra o afiliado. Então, eu recomendo pra você que você faça de forma correta, que você não trabalhe aí como MEI, abrindo a atividade de promoção de vendas, que você abra sim como um marketing direto, que é a sua atividade permitida e adequada pra você trabalhar como afiliado. Então era essa aqui a minha orientação pra você. E que se você ficou alguma dúvida, se você quer abrir de forma correta aí o seu CPJ de afiliados, nós atendemos o Brasil inteiro, tá? Nós também atendemos afiliados, infoprodutores aí de vários tamanhos, desde top afiliados, como afiliados que estão iniciando. Então, se você quer ajuda profissional, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Fala conosco aqui. Entra no nosso site, clica no nosso WhatsApp. Nosso número é o 619-9859-0714. 619-9859-0714. Fala conosco. Vamos te ajudar a regularizar seu negócio e a pagar menos impostos. E eu peço mais uma vez que você deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.